LBB Júnior Imaginação Pura imaginação Imaginação Vamos imaginar Quer ser um astronauta voando no espaço Ou num carro de polícia numa perseguição E um alpinista escalando bem alto Ou um piloto de avião voando no céu Tudo é possível É sua criação Pensando sua mente É sua imaginação Você já pensou em algo tão legal Como correr bem rápido ou saltar na piscina Tudo é possível É sua criação Pensando sua mente É sua imaginação Amamos livros, claro que sim Você ama livros também Lendo livros e olha só Podem te levar a qualquer lugar Muitas histórias diferentes Pra ler sozinho ou compartilhar Amamos livros, claro que sim Você ama livros também Vá à biblioteca Vá sim Ou à livraria Também Escolha um estilo Qualquer um Que livros eles têm Pra você Livros, amamos livros Claro que sim Você ama livros também Se você quer ser legal A partir do time é o bebê Então come seus legumes É o que deve fazer Leve umas cenouras Como lanche pra escola São um pouco barulhentas Mas muito gostosas E por que não comer Feijão e ervilhas Experimente tudo isso Também com tomate Se você quer ser legal A partir do time é o bebê Então come seus legumes Pois é o que deve fazer Da próxima vez que alguém cozinhar Você sabe o que fazer para ganhar Coma suas verduras Coma suas verduras Sem preguiça Seja como Mia, Jacko, Piggy, Twinkle e Daisy Se você quer ser legal A partir do time é o bebê Então come seus legumes É o que deve fazer Sem comer os seus legumes É o que deve fazer Bem-vindos, bem-vindos Olá pessoal Este zoológico é o mais legal Aqui você vai ver a bicharada De todos os tipos fazendo palhaçada Nós temos hipopótamos Na ponta dos pés Veja como dançam Elefantes, babuleantes Muito elegantes Girafa com lenço vermelho Bem alta é animal Formigas vermelhas Mantendo a forma pessoal O que é isso? O que é aquilo? Você quer ver mais? Venha comigo Aqui tem muito mais Que outros animais Vamos ver aí Vamos dar uma olhada Venham por aqui Morcegos de chapéus Brancos de cabeça Para baixo Coelhinho engraçado Vestido de palhaço Tigres de bermuda Se exercitando Macaco descolado Na árvore dançando Obrigado pela visita Volte novamente E da próxima vez Por que não trazer um amigo? Tchau! Amigos, amigos, amigos Vamos brincar juntos Amigos, amigos, amigos Amigos para sempre Primeiro você tem Que perguntar Posso brincar com vocês Ou se um grupo Já estiver brincando Pergunte se você pode se juntar Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Vamos brincar juntos Amigos, amigos, amigos Amigos para sempre Pode ser difícil Pedir pra brincar Mas todos se sentem Mas todos se sentem assim Seja legal Educado e sorria E peça para brincar Amigos, amigos, amigos Vamos brincar juntos Amigos, amigos, amigos Amigos para sempre Gostamos de ser felizes Nada melhor do que ser feliz Às vezes Às vezes nos sentimos estranhos Às vezes ficamos estressados Esses sentimentos são ok Os tristes vão desaparecer Todos temos dias bons e ruins Com o céu azul Ou mesmo cinza Às vezes eu fico com raiva Às vezes fico triste Às vezes fico preocupado Mas muitas vezes fico feliz Esses sentimentos são ok Os tristes vão desaparecer Todos temos dias bons e ruins Com o céu azul Ou mesmo cinza Dente bem mole Dente bem mole Você tem um dente bem mole Dente bem mole Dente bem mole Você tem um dente bem mole Dente bem mole Caiu de repente Como vou comer sem dente? Não se preocupe Está tudo bem Um novo dente vai crescer também Dente bem mole Você tem um dente bem mole Amarrar o catarse parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar Primeiro segure o cadarço bem firme E faça um grande X Passe uma ponta por debaixo E puxe apertado Repita o que já fez E faça outro X Passe uma ponta por debaixo Mas não aperte dessa vez Deixe um pequeno círculo E solte o cadarço Passe uma ponta pelo círculo E deixe em uma orelhinha Muito bem, até aqui tudo bem Estamos quase lá Segure a outra ponta do cadarço Passe uma ponta do cadarço bem Pratique mais Amarrar o cadarço parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos O primeiro construiu sua casa com palha As paredes, os telhados e a porta O lobo não precisou soprar tanto E a casa foi pelos ares Mas primeiro o lobo queria dar um chão Vou soprar e soprar sua casa até cair Se você não me deixar entrar De jeito nenhum eu vou deixar Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos O segundo porquinho fez sua casa de madeira Porque não fez de tijolo Tijolo é bem mais forte que madeira Porque o porquinho fez essa besteira O lobo falou Deixe-me entrar De jeito nenhum eu vou deixar Então vou soprar e soprar até cair Até que esteja no chão não vou desistir Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos O terceiro porquinho construiu sua casa forte De tijolos pra não contar com a sorte Quando o lobo tentou soprar A casa aguentou e ele não quis acreditar O que aconteceu? Por que não cai? Ele ficou confuso e com dores nas bochechas Eu vou entrar pela chaminé Mas o terceiro porquinho era muito esperto Ele estava preparado com caldeirão cheio de água A água estava muito quente O lobo pulou na água fervente Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos O médico é coitadoso, o médico é coitadoso Tirando a temperatura, tirando a temperatura Está um pouco alta, está um pouco alta Isso é bem normal, isso é bem normal Quando está doente, quando está doente Vamos ver a respiração, vamos ver a respiração Indo para o médico, indo para o médico Vamos ver se estou bem, com saúde, muito bem Não tenho medo, não tenho medo O médico é coitadoso, o médico é coitadoso Medindo o pulso, medindo o pulso Está um pouco rápido, está um pouco rápido Isso é bem normal, isso é bem normal Quando está doente, quando está doente Vamos ver a garganta, vamos ver a garganta Ah, ah! Indo para o médico, indo para o médico Vamos ver se estou bem, com saúde, muito bem Não tenho medo, não tenho medo O médico é coitadoso O médico é coitadoso Somos todos diferentes Somos todos diferentes Você, ele, ela e eu Somos todos únicos Alguns são meninas E outros são meninos Alguns brincam sozinhos Outros brincam com os amigos Alguns são quietos Outros são barulhentos Alguns são desagitados Outros muito equilibrados Somos todos diferentes Somos todos diferentes Você, ele, ela e eu Somos todos únicos Alguns são altos Muito, muito altos Enquanto outros são Muito, muito, muito baixos Alguns correm tão rápido Como uma chita Alguns vão bevacar Como uma preguiça Somos todos diferentes Somos todos diferentes Você, ele, ela e eu Somos todos únicos Alguns gostam de cenoura Outros de bolo Alguns querem dar Outros receber Alguns gostam de esportes E muita ação Outros preferem relaxar E cantar uma canção Somos todos diferentes Somos todos diferentes Você, ele, ela e eu Somos todos únicos Somos todos diferentes Somos todos diferentes Você, ele, ela e eu Somos todos únicos É seu aniversário Olha que legal Vamos celebrar Este dia especial Sobre as velas Sobre o povo Faça um desejo Com carinho e amor Mais um ano Se passou O tempo passa Já acabou Você tem um ano a mais Está mais alto Cresceu mais que um ano atrás É seu aniversário É seu aniversário Olha que legal Vamos celebrar Este dia especial Sobre as velas Sobre o bolo E como o bolo Que está gostoso Adoro fruta Adoro fruta Gosto de banana Como gosta o macaco Morangos com creme Que barato É o gosto mais gostoso Do pedaço Adoro fruta Maçã e pera Lima e limão Gosto de comer Em qualquer situação Laranja, tangerina, mexerica Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Yeah Damásco, mamão e um pêssego doce Maracujá e abacaxi refrescante Fazer fruta batida é uma belezura Adoro fruta Manga, melancia e melão Frutos que são pretos e até azuis Adoro todos o que me diz Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Adoro fruta Fruta Adoro fruta Yeah Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Existem muitos, muitos tipos de tubarões por aí Alguns pequenos e outros grandes Bem, bem grandes Muitos deles têm vários dentes bem pontiagudos E se eles perdem um dente, outro cresce no lugar Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Tubarões assustadores com suas grandes, grandes bocas Você só vê sua barbatana quando nadam pela água Mas sabia que sem eles o mar seria um caos Estão no topo da cadeia alimentar Uau! Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Alguns são perigosos, mas devem ser respeitados Estão sendo perseguidos, mas devem ser protegidos Cuide de tubarões e o oceano será melhor Só não chegue muito perto quando nadar e mergulhar Essa música é bobinha Bem, bem bobinha Sim, gatinha, minguilinha Bem, bem Essa música é bobinha Coelhos são engraçados com pães nos joelhos Pulando pelo chão em volta da mesa Macacos e monges com muitas chaves Destrancando as portas do monastério Porboletas, moscas com manteiga Todas muito melecadas Essa música é bobinha Bem, bem bobinha Sim, gatinha, minguilinha Bem, bem Essa música é bobinha Lacraínhas com cabelo Muito cabelo Com tanto cabelo Como podem ouvir Hamsters Moem um quilo de carne Pra fazer uma geleia Muito nojenta Passarinhos pescando Peixes reais Como a realeza Essa música é bobinha Bem, bem bobinha Sim, gatinha, minguilinha Bem, bem Essa música é bobinha Hum, amigos Lá, 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 amigos Hum, hum, amigos Hum, 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 hum Todo mundo ama seus amigos Brincando no parquinho Brincando com amiguinhos Brincando o tempo todo Espero que pra sempre Brincando na escola Brincando todos juntos Brincando todo dia Esperamos que seja pra sempre Hum, 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 amigos Lá, 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 amigos Hum, 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 amigos Todo mundo ama seus amigos Brincando de vários jogos Brincar é muito bom Brincando todo dia Brincando com todo mundo Hum, 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 amigos Lá, 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 amigos Hum, 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 amigos Todo mundo ama seus amigos Comprar sapatos adoro, adoro Sapatos novos, sim, vamos lá Sapatos novos eu amo, eu amo De velcro ou um cadarço Escolha um par, que tal esse aqui Esse não, mas gosto daquele Sim, vamos lá medir os seus pés Pra saber o tamanho que vai te servir O medidor mede ambos os pés Você precisa pesar, então fique de pé Pé esquerdo e direito precisamos medir Alcanhares atrás, peguemos a fita Descendo o aparelho até o dedão Sabemos o seu número Então vamos lá Comprar sapatos adoro, adoro Sapatos novos, sim, vamos lá Sapatos novos eu amo, eu amo De velcro ou um cadarço Calça então esquivar, vamos ver Está confortável, pequeno ou grande Pra frente e pra trás, veja se você gosta E se seus dedões estão apertados Os sapatos são ótimos e muito legais Mal posso esperar pra mostrar aos amigos Comprar sapatos adoro, adoro Sapatos novos, sim, vamos lá Sapatos novos eu amo, eu amo De velcro ou um cadarço Vamos, vamos, vamos continuar Tentando Vamos continuar Tentando, tentando, tentando Quando você tenta algo novo Como andar de bicicleta Não é fácil começar Essa é a verdade, então vamos tentar Ter o melhor que você pode Não é fácil E se cair não vale desistir Mas você vai conseguir, eu sei que sim Sempre tentando, vamos conseguir Vamos, vamos, vamos continuar Tentando Vamos continuar Tentando, tentando, tentando Se no início você não conseguir Levante, não vale desistir É preciso paciência E persistência No início pode não funcionar Tudo parece dar errado Mas tudo bem, tente com o coração Cantando esta canção Continue tentando Tentando, tentando, tentando Tentando, tentando Tentando, tentando, tentando Vamos, vamos, vamos continuar Tentando Vamos continuar Tentando, tentando, tentando Assista o próximo vídeo do LBB Junior agora Para mais grandes vídeos, subscreva